Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Caixa Lança, o cartão virtual para vocês usarem dentro do aplicativo Caixa Tem, a Caixa Digital, para vocês que vão usar a segunda parcela do auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para vocês poderem usar, então, a segunda parcela do auxílio emergencial referente a esse depósito que vocês irão receber na conta digital da Caixa. Caixa Tem vai estar disponível para vocês, então, neste primeiro momento, o cartão virtual. Este cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo. Com esse cartão, vocês poderão fazer compras em mais de mil lojas online com este cartão virtual da Caixa, junto com o dinheiro que vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem. A princípio, neste primeiro momento, vocês não vão conseguir fazer saque nem transferência, somente fazer pagamento de boletos e também fazer o uso do cartão através do cartão virtual Caixa Tem. O cartão é a modalidade débito virtual. Com ele, você poderá fazer compras, então, em mais de mil lojas parceiras que aceitam a modalidade débito, além de uso dos aplicativos que nós temos hoje que aceitam a versão débito. E assim, você poderá sacar esse dinheiro através usando o cartão virtual Caixa Tem, ou pagando boletos e contas através da conta digital do aplicativo Poupança Digital Caixa Tem. Veja como é simples para você, então, acessar o cartão virtual pelo aplicativo Caixa Tem. Para gerar o cartão, basta acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela Inicial. Com mais dois passos, o aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet. Para o cartão de débito virtual, basta inserir os dados informados pelo aplicativo nos sites e aplicativos que aceitam o débito. São mais de mil lojas online que aceitam o cartão, bem como sites de concessionárias, como o de energia e água. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Portanto, está aí para vocês usarem a segunda parcela do auxílio emergencial através do cartão de débito virtual disponibilizado no aplicativo Caixa Tem, para vocês poderem então usar da forma que vocês quiserem dentro dessas lojas que são mais de mil, conforme anota aqui pela Caixa, e também usar para fazer pagamento de contas e boletos, conforme já falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto